Seja bem-vindo ao canal seu apaixonado por fotografia. Aqui é o lugar certo onde nós podemos conversar sobre fotografia, mostrar imagens, falar sobre técnicas, enfim, tudo que rola sobre fotografia rola neste nosso canal de apaixonado por fotografia. Então, seja bem-vindo. Bom, no episódio de hoje eu quero falar sobre um tema que muitas vezes e muitas pessoas não conhecem e que é muito importante para a manutenção da sua câmera. Você tem uma câmera, comprou a câmera, de repente você está usando todo o tempo e não se dá conta de que algumas coisas que a sua câmera apresentou no início, quando ela foi introduzida, foi alterado, ou para que melhorasse, ou para que pudesse corrigir algum defeito de fabricação. Isso acontece, é a mesma coisa que os recalls que é feito de carro, que você tem que levar o carro lá para poder corrigir o airbag, enfim, qualquer coisa do carro que está com problema, está certo? Então, na verdade, esse processo de atualização do que você tem dentro da sua câmera que está funcionando é através do software. A tua câmera funciona como um computador e ela tem um software que gerencia a captura, a extensão, o tipo de arquivo que você está capturando, se você está capturando em RAW, JPEG, TIFF, enfim, 14-bit, 12-bit, tudo que você faz na sua câmera é gerenciado por um software. E esse software pode ter algum problema, algumas funções podem trazer algum problema e você nem saber disso. Às vezes você está tendo um problema e não sabe por que está acontecendo aquilo e deixa para lá, porque usa assim, usa desse jeito e muda e funciona e está tudo bem. Para isso, as fábricas que constroem as câmeras e vendem, elas desenvolveram um sistema que se chama Filmware. É uma atualização desse software, a mesma coisa também que acontece com o seu Windows, com o seu Apple, que você precisa atualizar de vez em quando para poder realmente funcionar perfeitamente, está certo? Então é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, como fazer essa atualização e como verificar se o Filmware da sua câmera está atualizado ou não, se você precisa atualizar ou não, tá bom? Bom, eu sei que tem uma atualização da câmera Z6 e da câmera Z7 na Nikon, eu tenho a Z6, então eu vou proceder à atualização da minha Z6 para que vocês possam realmente acompanhar e ver como é o processo de atualização do software que eu acabei de falar, que é o famoso Filmware, tá bem? Vamos lá, eu vou entrar na página da Canon, que é uma das mais importantes a nível de venda de câmera, então tem muita gente que vai estar vendo aí que tem Canon, então a primeira coisa que precisa fazer é entrar na tua câmera e verificar se realmente o seu Filmware está defasado. Como que eu faço isso? Lá no menu você vai encontrar lá, Filmware, você clica lá, vai estar lá escrito a versão do seu Filmware e daí você vai ver no site da Canon se há uma atualização, se há um Filmware mais recente, tá certo? É isso que nós vamos mostrar, então vamos ver aqui. Olha aí pessoal, eu estou dentro aqui do site da Canon Estados Unidos, né? Se vocês colocarem no Google Canon Filmware, vocês vão encontrar vários links aí para vocês chegarem nessa página aqui e vocês estão vendo aqui, está escrito aqui, home, support, profissional mode, Filmware update, ok? Então vocês estão vendo aqui as câmeras, todas as câmeras aqui do lado esquerdo, né? Então está aqui, vamos descer mais aqui que seriam as câmeras que o pessoal mais usa. Então estão vendo aqui a EOS 5D Mark III, a última atualização que foi feita, foi feita no dia 28 de janeiro de 2015, então nós não temos atualização depois disso e a versão atual dela é 1.33. Se você tem uma versão menor, com número menor que esse de 1.33, 1.11, 1.12, você precisa fazer atualização. É só clicar aqui, olha lá, clicou aqui no nome da câmera, tá certo? Vai abrir aqui e você vai encontrar aqui na página aqui, download e tal, 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 você vai encontrar aqui todas as informações específicas para você baixar aí o seu Filmware, tá certo? É só, olha aqui ó, software, Filmware, clicou no Filmware, aparece aí, vocês podem selecionar aqui e abaixar e depois instalar na câmera de vocês. Aqui tem instalação para Windows e também para Mac, tá? Todas as fábricas disponibilizam isso. Voltando aqui, voltando aqui para baixo, tem aqui uma, vamos ver aqui uma outra câmera aqui da Canon. Olha aqui, EOS 7D, ok? Então, EOS 7D, a versão atual, ela foi atualizada no dia 10 de dezembro de 2013, a versão atual é 2.05. Então, na verdade, não houve nenhuma atualização depois disso, tá? Então, se você tiver com essa versão aí, beleza, se não tiver, atualiza, né? A 60D, última atualização foi feita no dia 19 de junho de 2012, é a 1.11, tá? Então, é só seguir aí, dar uma olhadinha e vocês vão poder atualizar o Filmware da câmera de vocês. Bom, pessoal, eu estou aqui agora no site da Nikon, tá? Então, vocês estão vendo aqui, que aqui apareceu aqui, Download Center, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem digitar lá no Google Download Center ou Nikon Filmware, que vocês vão acabar entrando dentro de uma página que tem o Filmware, é só atualizar. Aqui está escrito Filmware, Download Center, vou clicar aqui, tá? Então, você clica aqui na categoria da sua câmera, aqui você tem mirrorless, aqui você tem DSLR, aqui você tem compacta, você tem, inclusive, atualização para lente também. Vou clicar aqui na DSLR, vou pegar aqui, ó, uma D3400. Entrou aqui, ó, você tem o manual, se vocês quiserem baixar o manual, vocês podem abaixar. Se vocês quiserem atualizar o Filmware, clica aqui em Filmware, vocês vão ver a versão aqui. Então, no dia, olha só, no dia 7 de junho de 2018, houve uma atualização do Filmware da D3400. A versão atual é a 1.13. E também tem uma outra versão aqui, que são dois Filmware separados da Nikon, que você está aqui, feito no dia 1º de março de 2018. A versão é 2.017. Aqui é de distorção de imagem e aqui o Filmware realmente de algumas coisas que você usa dentro da câmera. Então, você tem que abaixar, fazer aqui o view, a página para baixar. Aqui você encontra todas as informações necessárias para você baixar, tá? Então, você dá o aceite aqui e dá o download para você baixar, tá certo? E aí você instala no seu computador. Eu vou fazer agora, na minha Z6, o procedimento completo para mostrar para vocês. E assim vocês vão ver. Basicamente, o processo é feito igual em qualquer uma das fábricas aí. Sony, Fuji, Nikon, Canon. Então, vai servir aí como um exemplo. Mas vocês vão ler também, quando vocês copiarem aí o arquivo de Filmware, para vocês colocar aí na tua câmera, vocês vão realmente dar uma olhadinha aí nos detalhes aí, nas informações de como fazer o procedimento. Uma coisa importante que eu posso garantir para vocês já de cara, é que vocês precisam fazer esse processo com a câmera, com a bateria completamente cheia. Porque se a bateria acabar no meio do processo de Filmware, pode dar um problema muito sério de corromper o arquivo da tua câmera e você ficar sem a câmera aí, porque esses arquivos corrompidos não tem como reparar. Vai ter que mandar para a fábrica, vai ter que fazer um trabalho aí meio... Se você tiver com a bateria carregadinha, beleza, não tem problema, pode fazer tranquilamente. Então, nós vamos mostrar para vocês os detalhes de como abaixar a imagem e como poder atualizar o Filmware. Vou fazer isso na minha Nikon Z6. Uma vez que você verificou a versão atual do seu Filmware, o passo seguinte é ver se tem atualização. Então, nós vamos entrar no Download Center da Nikon, para a gente ver se a Z6 tem alguma atualização, tá bem? Vamos lá. Bom, eu estou aqui no Download Center da Nikon. Aqui nós temos aqui as câmeras com espelho, aqui a sem espelho, cliquei aqui, tem a série Z e a série 1, né? Que é a antiga, a série Z. No caso aqui eu vou clicar na Z6. Então, eu venho aqui agora e clico em Filmware. E aí eu tenho a atualização aqui, 1.01 do dia 13 de fevereiro de 2019, ontem, tá certo? Eu vou para a página aqui, aonde vocês vão ver o Download aqui. Vocês estão vendo que já escolheu o Windows, porque já identificou que o meu computador é o Windows. Se você tem Mac, a hora que você entra aqui vai estar selecionado o Mac, tá? Então, aqui tem a versão que você vai atualizar, do 1.0 para o 1.01, tá certo? E você escolhe aqui Aceito, tá? E dá aqui Download. Você vai salvar no teu computador, tá? Então, vocês podem ver aqui embaixo, está sendo salvo aqui. Aqui vocês podem ver o arquivo que foi abaixado, FZ6, tá certo? Aí, 1.001W. Então, o próximo passo é vocês abrirem. Ele está zipado, né? E ele já tirou aqui o... já extraiu aqui. Veja bem que vai aparecer uma nova pasta aqui, ó. Z6 Update. Então, você clica aqui. Aqui está o arquivo que vocês vão usar para atualizar o seu Filmware lá, tá certo? Esse arquivo aqui que a gente vai colocar dentro da tua câmera, através do cartão de memória da tua câmera. E vai ser dada a atualização e a gente vai mostrar para vocês aí o passo a passo, tá certo? O primeiro procedimento é encontrar o Filmware na sua câmera, tá certo? E cada câmera apresenta o Filmware em lugar indiferente. Então, vocês têm que achar aí. Procura aí no manual e dá uma olhadinha. Então, vocês estão vendo aqui. Eu estou procurando aqui na minha câmera. A Z6 encontrei. Lá aparece versão 1.0 e 1.0. Veja que só aparece isso. Concluído, 1.0 e 1.0. Uma vez visto lá o Filmware, tem que ver a bateria. Se a bateria não estiver cheia, tem que trocar. Essa aqui não está completamente cheia. Eu não vou correr o risco de ter problema na minha gravação no Filmware. Então, eu vou trocar a minha bateria, tá? Pegar uma bateria realmente bem carregada. Para que eu não corra nenhum tipo de risco aí, nessa situação aí. Porque se cair a gravação, pode dar um problema muito sério aí. Se vocês vão perder o processo da câmera. Veja que agora já está bem carregado. E eu posso usar o procedimento normalmente. O próximo passo é você tirar o cartão de dentro da câmera. E salvar aquele arquivo que nós abaixamos lá do Filmware dentro do cartão. Lembrando que muitas câmeras não aceitam que você grave quando ela está espetada no seu computador. Então, se ela estiver ligada à câmera direto no computador, pode ser que ela não aceite você copiar e colar dentro aí do seu cartão de memória. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui dentro do cartão. Aí eu vou primeiro copiar o arquivo que eu baixei. E extrair, né? Esse já é o que está extraído, né? Vou entrar aqui onde está o cartão. E na raiz, sem entrar em pasta nenhuma, eu vou colar o arquivo ali. Para poder proceder com a atualização. Coloca o cartão de novo dentro da câmera. Abre lá o menu novamente. Acha lá onde está o Filmware. Tá? Olha lá. E vê o que acontece lá. Veja que vai aparecer agora lá, na hora que clica lá em Filmware, não só o número lá da atualização, como também está escrito lá, atualizar. Então, a gente tem que selecionar atualizar. Ele já identificou que tem o arquivo para atualizar. Eu dou sim, dou ok. Isso pode demorar 10 minutos, 5 minutos, depende da atualização aí. Eu acelerei um pouquinho, para ficar mais fácil para vocês verem. Não mexam na câmera, não desliguem a câmera, não façam nada com a câmera nesse momento. Que ela tem que realmente terminar o processo por inteiro, tá certo? Certifique-se de que acabou e que ela realmente deu a mensagem final para você poder desligar a câmera. Então, terminando aí a atualização, aparece uma mensagem aí, atualização concluída, desligue a câmera. Desligue para terminar todo o processo, né? Então, você desligando a câmera, você pode ligar em seguida, ir lá no menu e ver lá o Filmware se foi atualizado. Então, vamos lá no menu, o Filmware atualizou lá. 1.01, tudo ok. É assim que funciona. Mas leia o manual da sua câmera, leia as instruções da sua fábrica. E aí, gostou? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu likezinho aí, não esquece de deixar o likezinho do Fran, tá certo? Se puder, dá uma colher de chá aí para a gente, ajuda a gente no canal, divulga aí o link do vídeo que a gente está colocando, ajuda a divulgar para os seus amigos, enfim. Qualquer coisa que você fizer falando no canal vai ajudar bastante. Eu agradeço bastante. Não esqueça de ver a atualização frequentemente do seu Filmware para que sua câmera possa funcionar redondinha e sem nenhum problema, tá certo? Fique em paz, fique com Deus e até a próxima. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.